Vocês dois já falaram do povo português, do povo italiano e o povo brasileiro. Ah, Débora, é com muito orgulho que eu falo do povo brasileiro, que é cada um de nós. É um povo muito alegre, Débora, mas também muito sofrido. Mas apesar de tantas dificuldades, consegue sempre com o jeitinho brasileiro, Débora, dar a volta por cima e cair na folia. O nosso Brasil, Débora, é um lindo país e possui uma cultura muito forte, do sul ao Amazonas e do leste ao oeste. E não podemos esquecer que além disso e tantas outras coisas, o nosso Brasil é pentacampeão. É isso aí, Débora, nós somos pentacampeões. O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu colapso brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vai cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vai cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vai cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vai cantar-te nos teus pés. O Brasil, meu Brasil brasileiro, vai cantar-te nos teus pés. Música E a lua vem nela se espelhar As praias de areia são quentes E o mar não resiste, vem de mansinho beijar Ah, Itapema, o Deus já foi letal Itapema, da pedra cinza Itapema, o Deus já foi letal Itapema, da pedra cinza Itapema é a morada do sol Na festa da tainha e na praia futebol Ninguém por aqui ao podia passar Ser vencido por suas belezas e irá de voltar Ah, Itapema, o Deus já foi letal Itapema, da pedra cinza Itapema, o Deus já foi letal Itapema, da pedra cinza Você falou muito bem sobre a nossa cidade, Débora Itapema é realmente um ótimo lugar para se viver e morar Aqui podemos certamente viver felizes e em paz É, e por falar em viver feliz Sabe, Débora, hoje em dia nós temos que viver sem ter a vergonha de ser feliz Eu, por exemplo, Débora, sei que a vida poderia ter sido muito melhor do que foi Mas isso não impede de dizer em alta voz que a vida foi bonita, é bonita, a vida é muito bonita, Débora Então, vô, eu quero viver feliz e espero que todas as outras crianças possam buscar a felicidade sem ter vergonha da alegria da vida Eu fico com a pureza e a resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Minha vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém chora, não esqueça Ninguém sente o sabor Só colorido, é tão lindo, é tão lindo Dá três sorrisos, tindidos, tindidos Alvorada, alvorada Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não esqueça Ninguém sente o sabor Só colorido, é tão lindo, é tão lindo Dá três sorrisos, tindidos, tindidos Dá três sorrisos, tindidos, tindidos Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelos carinhos que me faz e deixei mais Não te deixarei parar nunca mais Alegria Pelo carinhos que me faz e deixei mais Não te deixarei parar nunca mais Alegria 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 Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprende Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será, mas isso não impede Que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Estou muito feliz Porque hoje pude escutar essas histórias que vocês me contaram Nunca mais irei esquecer Mas e as outras crianças do mundo? Será que elas estão tão felizes assim como eu nesse ano que se inicia? Ah Débora, minha querida Esta é uma pergunta muito difícil de se responder Afinal, no mundo existem pessoas diferentes Nós podemos encontrar o amor e a tristeza A guerra e a paz A fome e a comida Enfim, Débora Existem crianças que estão sim Tão felizes quanto você nesta noite Mas infelizmente Não podemos nos esquecer daquelas crianças Que por algum motivo estão tristes hoje Ah não Pelo menos no dia das crianças Todas tinham que estar felizes As crianças do mundo, Débora Deveriam ser felizes todos os dias Mas infelizmente Essa não é a realidade E não há nada para fazer, vô Ah sim, Débora Há uma grande esperança E que esperança é essa? São vocês As crianças do mundo são a esperança Sabe, Débora Tem gente que fala que as crianças são o futuro do mundo Mas na verdade Essa frase ela não está muito correta Apesar de vocês serem o futuro Vocês também são o presente, Débora E hoje no presente Vocês podem começar a fazer o mundo muito melhor Amando e respeitando mais as pessoas Principalmente aquelas mais velhas Como eu e a sua avó, Débora Então, vô Mesmo eu sendo criança Quero a partir de hoje Ajudar a construir um mundo melhor E vou convidar todos os meus amigos Para que possam junto comigo Ajudar a construir um mundo repleto de paz Que Deus ilumine não apenas você, Débora Mas a todas as crianças e as pessoas do mundo Para que juntos Possamos fazer com que essa mensagem Alcance todos os cantos da terra E para que enfim Parque um mundo melhor Para a nossa neta E para todas as outras crianças do mundo Para que enfim Possamos todos viver em harmonia Vamos Ajudar a construir um mundo melhor 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 Glória a construir um mundo melhor We can go on Pretend they lay by day That someone somewhere Is home to make a change We are the whole part of Ghost creepy family And the truth You know love is all we need Amém 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 Nós temos uma escolha Poder nos ajudar E fazer Alegria se espalhar Para ser feliz É preciso ver Este céu azul Na imensidão Para fazer Das tristezas Estrelas Amais E do pranto Uma canção Há um mundo Bem melhor Todo bem Pra você É um mundo Bem 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 É um mundo Bem melhor Que você É um mundo É um mundo Bem É um mundo Bem 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 Pra você É um mundo Bem 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 É um mundo Bem 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 É um mundo Bem 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 Boa noite Boa noite a todos Nós Nós queremos de nós estarmos aqui hoje, e também agradecer a todos que aqui estiveram, ao povo de Itapema, também aos nossos queridos turistas, nós queremos desejar a todos vocês, realmente, uma boa noite, um bom fim de noite, e também, com toda certeza, hoje ainda é dia 4 de janeiro, então, todos nós, do Grupo FIVAS, desejamos a todos vocês um feliz ano 2003. Também queremos agradecer de uma maneira muito especial a todos que nos auxiliaram para que tudo isso se realizasse, foram muitas pessoas, nós não vamos citar nomes, e de maneira também especial, agradecemos ao prefeito Clóvis, também a todo o pessoal da Secretaria de Educação, em especial, também, a nossa Secretária de Educação, Rosane, que Deus possa estar abençoando a cada vida. Um grande beijo, e que Deus abençoe a todos aqui. Música 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 Maravilha, Música 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 Música